Se eu deixar o Heron tirar as correntes, vai se comportar? O seu nome é John Coffey. É sim, senhor. Como o café. Mas não escreve igual, não. E você sabe escrever, não é? Só o meu nome, chefe. J.O. Meu nome é Paul Edcombe. Se eu não estiver aqui, pode chamar o senhor Twilliger, o senhor Howell ou o senhor Stanton. Aqueles senhores ali. Perguntas? A luz fica acesa depois da hora de dormir? É porque eu fico com medo do escuro, às vezes, quando é um lugar estranho. Ela fica acesa a noite toda. Sempre deixamos algumas acesas no corredor. Parece que nos mandaram um imbecil para executar. Recebemos um novo interno hoje. Mais perto. Chefe, sabe que não deve fazer isso? O que você está fazendo? O que foi que você fez comigo? Eu ajudei. Ele é estranho, eu admito, mas parece não haver violência alguma nele. Eu conheço homens violentos, Sr. Hammersmith. Eu lido com eles todos os dias. O senhor não veio aqui me perguntar se ele podia ter matado antes. Veio aqui para ver se eu acho que ele fez isso. E acha? Raramente se vê um caso tão ambíguo. Ele foi encontrado com as vítimas nos braços. Mesmo assim, o senhor o defendeu. Todos têm direito a uma defesa. É o homem mau. Me dá ele aqui. Me dá ele aqui e ainda pode dar tempo. Me dá ele aqui. Me dá ele aqui. John, sabe aonde estamos te levando hoje? Virou uma senhora? Isso mesmo. Mas como você sabe? Eu não sei. A dizer a verdade, eu não sei de muita coisa. Eu nunca soube. Al, não tem ninguém ferido. E nós viemos ajudar. Ajudar em que? Eu não entendo. Você vai ter que confiar em mim. O que você quer? É só ajudar, chefe, é só isso. Não pode. Ninguém pode. Eu nem me lembro, senhora. Qual é o seu nome? John, confia, senhora. Como café. Mas escreve-nos igual, não. Senhora. Se eu te nunca vi. Eu... Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu fiz o raio-x. Eu fico. Não havia tumor. Eu sonhei com você. Sonhei que você estava andando no escuro. E eu também. E nós nos encontramos. Nos encontramos no escuro. Eu fiz... Umas coisas na vida das quais eu não me orgulho. Mas foi a primeira vez que eu senti o perigo de ir para o inferno. Inferno. Bom... Fala com ele. Fala com o John. Veja o que ele quer. Quer comer alguma coisa especial no jantar nesse dia? Podemos preparar quase tudo. O que é um pastor? Alguém para... me rezar com você? Eu não quero um pastor. O senhor pode rezar se quiser. John... Me diz o que quer que eu faça. Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? Para ver até onde você pode chegar? Por que eu faria uma coisa tão idiota assim? No dia do meu julgamento... Quando eu estiver na frente de Deus... E ele me perguntar por que... Por que... Eu matei um de seus verdadeiros... Milagres. O que é que eu vou dizer? Que era meu dever? Diga a Deus, o Pai... O que foi uma gentileza que fez? Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no senhor. Mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho... Para dar uma chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo... Para me dizer... Para onde a gente vai. De onde a gente vem. Ou por que. E estou cansado das pessoas... Serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto. E ouço no mundo. Todo dia. Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. Eu vou estar bem. Eu vou estar bem. Eu vou estar bem. O que é isso?